Música What are you doing? Pessoal do Youtube aqui fala da Street Boy in Town E hoje trago mais uma dica aí para o pessoal A dica é muito simples, esse é um vídeo muito rápido Que eu só vim ensinar um bocadinho uma coisa essencial no Samplitude Só para deixar o pessoal com mais workflow E a dica de hoje é como selecionar simultaneamente Ou seja, como fazer várias seleções de track Para você poder baixar o volume em simultâneo Para quem não sabe fazer seleções de uma vez só Essa dica vai ser bem útil Sem mais palavras, let's go Clicas a letra M Para abrir o mixer Mantens pressionado a tecla Shift Não é? Clicas nos números Ainda mantém a tecla Shift E selecionas Para controlar os volumes de uma certa quantidade de áudios Que você quer baixar o volume Ou quer aumentar o volume É bem útil E quando tu quiseres deselecionar é muito simples Bastou Largar a tecla Shift E clicar aqui nos lados Simplesmente É essa dica Muito obrigado a você que esteve a acompanhar o vídeo Essa foi uma breve dica Não é? Só para aumentar o workflow do pessoal Compartilhe o vídeo também Eu sempre peço isso em todos os vídeos E... Até o próximo vídeo Espero que você compreenda Espero que você compreenda Bye E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti